Música Superior Tribunal de Justiça aceita a denúncia contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Agora ele é réu em ação penal que investiga corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão da Corte Especial do STJ foi unânime e seguiu o voto do relator, ministro Herman Benjamin. Apesar de réu na ação penal, Fernando Pimentel permanece no cargo, pois os ministros entenderam que não existem elementos para afastar o governador. De acordo com a denúncia, quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel teria recebido vantagem ilícita de 15 milhões de reais em troca do favorecimento da construtora Odebrecht em obras na Argentina e em Moçambique. Segundo o Ministério Público Federal, a empresa buscava obter o seguro-garantia para essas obras no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.